Música Iniciamos a trilha na Praia do Luz Música Praia do Luz em Ibituba Lá no fundo tem uma baleia Mas não sei se vocês vão conseguir ver aqui Música 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 Estamos tentando ver as baleias Música 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 Se inscreva no canal. 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 E aí se inscreva no canal. E aí 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 Tchau, tchau. 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 Chegando na Praia da Barra. Final da Praia da Barra, atravessa o riozinho, do outro lado do rio é a Praia da Ferrugem. Tchau.